Olá a todos, eu sou o Sérgio do Mundo Xiaomi e então queria-vos dar uma pequena segunda parte sobre o Note 10, o Redmi Note 10, o novíssimo da Xiaomi, que espetáculo! Ainda não arranjei películas nem capas para o telefone, porque ainda não há, ok? Deixem-me só fazer aqui a sincronia. Queria-vos dizer aqui uma coisinha que eu reparei, que é no e-cran sempre ligado, nesta versão da Xiaomi, da MIUI, quer dizer, ainda não temos no e-cran sempre ligado as opções, as outras opções do sempre ligado e programado, só temos esta por 10 segundos depois de tocar no e-cran. Portanto, não tem mais nenhuma, não sei porquê que a Xiaomi faz isto, faz uma ROM especial para cada telefone, é um bocado ridículo, não é? Mas pronto, até porque não se justifica, mas eu vou deixar assim, a mim não me incomoda, de qualquer forma, eu, por norma, costumo utilizar a si mesmo, é a opção que eu costumo utilizar é esta, do sempre ligado por 10 segundos, portanto, depois de tocar, eu costumo utilizar esta, mas por acaso foi sorte, porque se eu utilizasse o programado ou o sempre ligado, já não dava, mas fica aqui a informação, é só para vos dizer isso, porque achei um bocado estranho, mas, de qualquer forma, deverá ser corrigido numa nova atualização. Depois, para quem comenta aqui em baixo, que está na dúvida, entre este e o Poco X3, ou o Note 9S, ou o Note 9 Pro. Atenção, o Note 9 Pro e o Poco X3, eu preferia o X3, por causa dos 120 Hz, porque o processador é quase igual, o desempenho é quase igual, o preço é quase igual, mas o Poco tem, o tamanho também é quase igual, o desenho é mais bonito no Note 9 Pro, mas eu preferia, nesse caso, ir para o X3. Aqui a minha questão é esta, se vocês não jogam, este é a melhor opção, este ou o Note 10 Pro, porque está ao mesmo preço do Note do Poco X3 ou do Note 9 Pro, e é mais bonito, é mais premium, assenta melhor na mão, portanto, para redes sociais, para as câmaras frontais e traseiras, que são muito boas. Eu vou-vos deixar, neste sim, umas amostras das fotos que eu tirei. Também esquecemos de referir que o carregador que vem de origem faz isto, faz o turbo charge, portanto, faz o turbo charge, é um carregador mesmo rápido, faz turbo charge no telefone, portanto, devido aos seus 33 volts, e depois, na câmara, aqui nas fotos que eu tirei, esta foto foi tirada no modo noturno, mas com luz, esta foto foi tirada no modo noturno, sem luz nenhuma, portanto, aqui na imagem não se vê muito bem, mas, aqui está, esta foi tirada no modo noturno também, deixem-me só habilitar a rotação do ecrã, foi tirada no modo noturno, quase sem luz nenhuma, e vocês veem que a foto até se vê bem, esta foto. Esta foto aqui também foi tirada em modo noturno, mas com alguma luz, é uma rotunda, portanto, tem alguma luz, eu depois vou deixar as amostras no final do vídeo, ok? Era só o que eu queria dizer, é que fiquei muito contente com o resultado das fotos noturnas, a câmara frontal no Instagram, o pós-direto e tudo, fica muito boa, mesmo com menos luz, fica boa, com luz fica espetacular, tem muita, muita qualidade, os sensores estão mais aprimorados em cada Xiaomi que passa, e são muitos, como toda a gente sabe, portanto, é um telefone muito recomendado para aplicações, redes sociais, e-mails, etc. Portanto, para quem não joga, fica felicíssimo com este telefone, ou com o Note 10 Pro, é igual, é mais caro o outro, e tem os 120 Hz, e tem o NFC, e tem o processador um bocadinho, é mais rápido, são as diferenças para este. Tem o auricular aqui em cima deste lado, ou é deste aqui no canto, não me lembro bem, eu prefiro especialmente aqui em baixo, porque eu pôs o telefone, ouço com os fones assim, se tiver ao contrário, eu tenho que o virar, mas isso é uma opção minha, não tem nada a ver com o telefone, tem a ver sim com a minha opção, eu prefiro aqui, é por isso que há tanta variedade, cada um prefere onde prefere, em cima não me dá jeito nenhum de ter os fones aqui neste lado, acho que é neste cantinho, se não me engano, que se tem os fones, estamos com os fones ao contrário, mas por exemplo, quem usa no bolso, já faz diferença, já prefere em cima, eu utilizo mais o telefone pousado com os fones, portanto, é só uma dica também, de resto, muito contente com o telefone, grande, grande máquina pelo preço e super lindo, eu espero que gostem do vídeo, deixem o vosso like, se tiverem dúvidas ou comentários, façam aí em baixo, subscrevam o canal que é muito importante e até breve.